O cabeleireiro me ensinou, eu fiz e meu cabelo parou de cair, ficou volumoso e nunca mais cortou e sem pontas duplas. Então, pessoal, se você quer aprender essa dica maravilhosa para o seu cabelo, o seu lugar é aqui, com ingredientes de fácil acesso e de super economia. Vamos lá aprender essa dica maravilhosa. Primeiramente, meus amores, vamos utilizar uma aspirina. Isso mesmo, super baratinho, não é mesmo? Que pode ser encontrado em qualquer lugar. Você vai precisar de dois comprimidos de aspirina, vai adicionar em uma vasilha, tá bom? Você pode estar usando aquela mão de pilão ou uma colher. O importante é você amassar esse comprimido, tá bom? Amassou. Agora vamos para o próximo passo. Qual é esse próximo passo? Pessoal, é um shampoo neutro da sua preferência. Você vai estar adicionando aqui uma colher de shampoo neutro de sua preferência e já vai falando aí, pessoal. Você está gostando dessas dicas de cabelo que eu sempre estou trazendo aqui na página? Se sim, comente nos comentários, tá bom? Adicionei shampoo, pessoal. Agora, vamos dar uma mexidinha aqui para a aspirina, incorporar no shampoo e vamos para o próximo passo, que é uma colher ou uma tampa de leite de coco. Isso mesmo, a aspirina aqui, juntamente com o leite de coco, vai fazer uma ação de limpeza. Ao mesmo tempo que vai limpar o seu cabelo, vai hidratá-lo. A aspirina vai te ajudar a acabar com a caspa. Vai dar brilho no seu cabelo. Algumas pessoas acreditam que a aspirina pode ajudar a restaurar o brilho do cabelo. Ajuda na saúde do couro cabelo. E também a aspirina pode ajudar a aliviar a inflamação do couro cabeludo. E já o leite de coco ajuda na hidratação profunda, fortalecimento capilar, estimula o crescimento, reduz o frizz. Os nutrientes presentes no leite de coco podem ajudar reparar os danos causados por tratamentos químicos, calor e exposição ao sol, restaurando a saúde dos fios. Adicionei aqui uma tampinha, equivale a uma colher de sopa. E está pronto. Estou fazendo uma quantidade para o uso de uma vez. Tá bom? Então, se você tiver um cabelo muito volumoso, você pode dobrar essa quantidade, tá? Essa diquinha é muito boa. Você está usando ela uma vez na semana. É só lavar o cabelo normalmente. Lembrando que shampoo é somente no couro cabeludo. No couro cabeludo, molhe seu cabelo. Passe no couro cabeludo e faça massagem com as mãos. No couro cabeludo, deixe ali pessoal, pelo menos por uns 5 minutos, e enxague. E continue alavando seu cabelo normalmente, você vai ver uma diferença gritante, brilhoso, hidratado e saudável. Espalhe esta dica para familiares e amigos. Não guarde segredo. Seja um bom fofoqueiro e leve essa informação para todos. Gostou da dica de hoje? Espero que tenha gostado. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Comente o que você quer ver aqui. Comente qual cidade você está vendo este vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Um abraço. Deus abençoe. E aí Obrigado.